As nozes oferecem muitos benefícios para a saúde. Veja o porquê as nozes é um dos alimentos mais completos que você poderia incluir na alimentação do seu dia a dia. Ela possui ativos anti-inflamatórios, promovem a sensação de saciedade e combate os radicais livres. E são ricas em fibras, gorduras insaturadas que ajudam a aumentar os níveis de colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Contém vitaminas como a C, a E, minerais como zinco, magnês, potássio. Contém ômega 3 e ômega 6. As nozes possuem uma grande variedade de gorduras boas, chamadas de poliinsaturadas, que são melhores para a saúde do que as saturadas. Elas aliviam um tipo de inflamação que pode levar a doenças cardíacas. E reduz assim as chances de sofrer um ataque cardíaco. Conheça outros benefícios das nozes para a sua saúde e para o seu bem-estar. Mas antes de falar dos benefícios da nozes, eu te peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo. As nozes, ela melhora a saúde reprodutiva masculina. Comer nozes pode ajudar a manter a saúde do esperma e a fertilidade masculina, como também ajuda a baixar a pressão arterial. A hipertensão é um importante fator de risco para doenças cardíacas e derrame. E alguns estudos mostraram que comer nozes pode ajudar a reduzir a pressão arterial, inclusive em pessoas com pressão alta e em pessoas saudáveis sob estresse. As nozes também auxiliam na perda de peso, por conter muitos nutrientes. Consumi-las pode ajudar a controlar o apetite e fazer com que a pessoa coma menos. E através desse benefício, já leva a outro, que é reduzir o risco de diabetes, porque alguns estudos mostraram que as nozes estão associadas ao risco menor de diabetes tipo 2, porque ajuda a controlar o peso, que realmente é o excesso de peso que aumenta o risco de ter açúcar elevado no sangue e diabetes. As nozes também promovem a saúde do intestino, isso por ajudar a aumentar o número de bactérias benéficas na flora intestinal, prevenindo diversas complicações de saúde, como obesidade, câncer, e se inclui câncer de mama, de próstata e de colo retal, e doenças cardíacas. E são ricas em antioxidantes. As nozes, elas têm a maior atividade antioxidante do que qualquer outra oleaginosa. Essa característica se deve à presença de vitamina E, melatonina e compostos vegetais chamados polifenóis. Os antioxidantes protegem as células saudáveis do corpo da ação oxidante dos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e diversas complicações de saúde. Além disso, esses compostos também promovem a saúde do coração. E o consumo de nozes também reduz a inflamação no corpo. A inflamação é a causa principal de diversos problemas, como diabetes do tipo 2, doença de Alzheimer, doenças do coração, câncer. Isso pode ser causado por estresse oxidativo. E os polifenóis das nozes podem ajudar a combater o estresse oxidativo e a inflamação. As nozes, com certeza, é um super alimento, com suas vitaminas e nutrientes valiosos. Mas você deve ficar longe delas se for alérgico. Os sintomas de uma reação alérgica podem variar de uma simples coceira na boca a condições mais graves. E também é bom evitar o seu consumo se você estiver em uma dieta de baixas calorias. O ideal é evitar ou restringir o consumo de oleaginosas. As nozes podem ter até 65% de gordura e são ricas em calorias. Um cunhado pode ter cerca de 10% das calorias necessárias para um dia inteiro. E esses são os principais benefícios da nozes para nossa saúde. Legenda por Sônia Ruberti